Diário número 10, e hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou estar dando um presente de Natal aí pra vocês Que hoje eu vou estar falando aí os 3 maiores erros que a galera iniciante, que tá começando no BodyBot comete E como arrumar esses erros, então já pra começar aqui galera, eu queria mostrar pra vocês aqui a corrente de retorno Vou falar um pouquinho ali depois do porquê, mas só pra vocês identificarem que por aqui ó, tem a água tá tipo entrando Então essa aqui é a corrente de retorno, ali puxando pra dentro aqui, no side E vamos ali pra areia da praia, pronto pra entrar aqui, eu já vou falar pra vocês qual é o primeiro erro aí e como ajeitar O primeiro erro é entrar na tora, entrar na doida, então você chega na praia, calça o pé de pato e já entra reto Então não repara nas correntes né, então como ajeitar isso? É muito simples, a primeira coisa é identificar as correntes de retorno, por isso que eu tava ali em cima das pedras ó E eu mostrei pra vocês, ela tá mais ou menos por aqui ó, tá meio que puxando aqui pro lado e depois eu vou entrar um pouquinho reto Então é observar as correntes galera, isso é tão importante, mas muito importante mesmo Chegar um pouquinho antes na praia, olhar, ver onde a galera tá surfando, ver como é que a galera tá entrando na água né Então esse daí é um dos erros mais graves na minha opinião pra quem tá começando Porque isso vai te frustrar, imagina você tá começando a pegar onda, não consegue entrar no mar Fica muito cansado, cansada, gasta muita energia nessa parte aqui da arrebentação E pegar onda, como já se diz, o intuito é pegar onda Então quanto mais você puder economizar energia pra tá descendo a onda lá dentro, melhor Então usar as correntes a seu favor É um tanto assim, é filosófico, mas é a real Então vamos entrar aqui, vamos pegar a corrente E vou falar uma coisa pra vocês, quem não tá acompanhando aqui os vídeos, eu tô botando um vídeo por dia E hoje eu ia descansar, então vim mais dessas dicas pra vocês Mas eu vi umas ondas ali no fundo galera, aqui no fundo parece ser uma onda boa Então eu vou dar as notícias pra vocês, acho que eu vou pegar umas ondas ali, vou ficar gravando aqui Mas nada, era só pra avisar, viu? Que vocês verem eu pegando muita onda aí, é porque é irresistível Meu onda é irresistível, eu não desci Então vamos nessa Vou pegar aqui a corrente E depois galera, lá dentro eu vou falar os dois outros erros Que cada um, um conserto que você dá, um vai ajudando o outro, tá bem? Então vamos nessa Olha como é que a água tá se comportando Tá mesmo puxando pra lá Ó a prancha, ó Olha se eu deixar a prancha, olha que ela tá indo Tá puxando pra lá e depois a gente vai entrar um pouco pra dentro Então vamos nessa Galera, aqui uma coisa importante Que às vezes você vê a corrente de um jeito e ela tá diferente Pera aí que eu vou furar aqui Então é também ter as malícias pra ir se adaptando Porque é natureza galera Então tem que observar e tem que tá de alma e espírito aqui dentro da água Pra poder se adaptar com essas coisinhas Me vem pra cá, por isso que a galera chama de terapia Porque tu tem que tá aqui, tem que tá ligado Qualquer batismo que a gente tiver pensando Aí na morte da bezerra É... vai dar mole, sabe? Então tem essa noção Olha só, olha só A corrente me tirou um pouco Ela está bem aqui Bom dia Ali embaixo está mais buraco Então para bodyboard É mais girado Mas já estamos dentro Então Aqui também com relação à corrente Terminando aqui esse primeiro erro De vocês aí que estão iniciando É ter um ponto de referência Porque é tanto a corrente de retorno Que é irado para quem está pegando onda Para ajudar a entrar Quanto também um ponto de referência legal Para você não ser arrastado pela correnteza Acho que hoje está suave aqui Mas tipo um dia com Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ela está Ela está Ela está Olha o que eu estava dizendo, é ter um ponto de referência lá fora, super importante. Segunda dica, dentro desse segundo erro, e essa dica que eu vou dar para vocês, desculpa, estou cuspida. Existem várias informações que eu vou dar, vou ajudar vocês, que o segundo erro, o segundo maior erro, é a galera não ter atenção à remada. Remada é super, 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 super importante no bodybuilding. Se você goste de algum atleta, repara como é que a galera que é pró-rema, fica com aquela remada muito forte. E tem vários detalhezinhos, alguns poucos que eu vou falar aqui já vai ajudar muito. Aí são muitos detalhes, pequenos que vai fazer a diferença, mas esse que eu vou dizer, galera, já vai ajudar pra caramba. E o primeiro deles é, existem vários tipos de remada e posicionamento na prancha. Então, no surf, por exemplo, você está só de um jeito e você rema com o braço. No bodybuilding não, você vai remar com o pé de pato, você vai mais pra trás da prancha. Você vai remar só com o braço, você vai mais pra frente da prancha. Então, ter essa noção de se mexer e de saber qual o momento de usar cada remada, é muito importante. Então, toda remada que você vai fazer que tem o pé de pato, seja só o pé de pato, ou remando com o braço e com o pé de pato, você tem que estar pra trás da prancha. Então, aqui, ó, vou botar vocês no centro da água, pra vocês terem noção. Olha onde é que eu tô, meu quadril, né, minha bacia. Olha onde é que tá. Acho que vai dar pra ver, peraí. Acho que deu pra ver. Um erro comum que a galera tem é que ficar muito pra frente da prancha. Então, tá batendo assim, ó. Vou ver vocês verem. Tá, tá, tipo, assim, mais pra frente da prancha e tá batendo o pé de pato. Então, o que vai acontecer é que se eu tiver tentando bater o pé de pato aqui, ele não afunda. Então, eu vou tá batendo, tipo, ele pra fora. Então, se tu ver o calcanhar pra fora, quando eu tiver batendo o pé de pato, tá mal. Então, é ir pra trás da prancha e remar dentro. Olha como é que eu tô batendo. Nem tem o pé de pato. Então, aí já fica aí a dica desse, da remada com o pé de pato. É, é. Que calor! Nossa, era boa, hein? Se eu tivesse mais aqui, tô falando muito com vocês, tá valendo. Presente de Natal. Como é que eu tava dizendo? É, então, o pé de pato é isso. E depois, se você for fazer a remada sem o pé de pato, que eu vou já falar um pouco mais dela, onde ela é importante e o porquê, você tem que vir mais pra frente. Então, você vai remar com os braços, com os braços, com os braços, não é só. Então, se eu tô mais pra frente, ó, olha onde é que tá meu quadrilzinho. Então, aqui, o que é que vocês têm que ter em consideração? Olha como é que tá o nose, o bico da minha prancha, ó. Então, o erro grande que a galera tem é remar assim, ó. Tá remarecendo, não consigo nem remar assim. Com o braço. Então, tá mal. É, mexerem aqui dentro da água e aqui. Opa, peraí. 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 Ó, oi. Oi, galera, que a minha onda é irresistível. Mas, o que eu tava aí dizendo? Então, quando for remar com o braço, viu como agora eu puxei a preja pra frente? Pra botar a remada com o braço? É, tá aqui, ó. Eu não vou conseguir remar com esse braço que eu tô segurando vocês, né? Mas, o bico da prancha, ó, tá dentro. E vai ter muito tempo pra falar. Ah, mas a prancha escapoli. Galera, isso é tendência de core, o musculo do abnome fraco. Por isso que vocês estão acompanhando aqui a série do meu, do meu preparação física. Eu tô levando vocês todinho pra se falar comigo. É, eu passo, eu tô sempre falando que eu faço muito trabalho de core. Então, aqueles exercícios tipo prancha, é, qualquer exercício de core, é top pra ajudar nisso. Mas, uma dica que você pode já fazer, que eu falo quando eu tô dando aula, é, pra quando tiver que ir a prancha escapoli, e, um dos maiores problemas aí que a galera tem é deixar o bumbum desapertado. Então, se eu deixo de ativar essa minha parte aqui do core, então, minha perna e meu bumbum, né, ele é automaticamente a prancha, ó. Já fica querendo sair. Então, você, quando for remar com o braço, tentar apertar o bumbum e ficar com isso aqui, tipo, ó. Ou, 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 ou. Uhra, estamos chegando perto ali da galera. Tô quase terminando as dicas, né, galera? Só que vocês estejam curtindo e que posso ajudar essas dicas aí pra vocês, porque sei que muita gente aprende só, e por, se alguém tivesse me dado essas dicas aí quando eu tava começando, tinha sido assim um pulo do gato, porque esses detalhezinhos... Uau, tem um animal ali, hein, galera? Olha pra lá. Olha lá, porque quando eu vejo, eu fico infinitizada. Por meio de onda. Mas, se a galera, se alguém pudesse ter me dado essas dicas, ia ser muito top, eu ia ter evoluído, sei lá, 10 vezes mais rápido do que evoluí quando tava começando. Então, esse aí do braço. Vamos lembrar, só recapitulando aqui. Não saber que tem diferentes tipos de remada, né, só com o braço, depois as do pé de pato tem que vir pra trás. E... Para aí. Oh, não. E aí, galera, só dando aqui outra dica aqui da remada, que é muita informação, eu tô tentando deixar pequenininho pra vocês, senão vai ser muita função, não sei se for no sofá. Mas quando vocês estiverem entrando lá do inside pro outside, da beirinha pro fundão, é legal fazer dois tipos de remada, pra quem tá começando, né? A remada só com pé de pato, pra descansar, e a remada de um braço e o pé de pato também pra entrar. Então, ficar intercalando. Então, se você tá fazendo essas duas remadas, no futuro... Foda, já tô dizendo aqui essa onda. No futuro vocês podem tá aí já remando só com o braço, mas no começo vocês vão ficar... Vai ser um pouco mais difícil remar com o braço, mas vocês podem ficar tentando quando tiver aqui dentro. Mas, é... Ficar intercalando essas duas remadas, não ficar só com o pé de pato. Porque a batida do pé de pato... Só o pé de pato é uma remada de descanso. Então, tem isso aí de mexar. E a última dica... É... O objetivo de pegar a onda é pegar a onda. Então, muita gente tem dificuldade de descer a onda. E um dos maiores erros que a galera tem é não se mexer na prancha pra remar. A remada já vai ajudar pra caramba pra descer a onda. Porque com essas remadas vocês vão ficar muito mais ágeis e mais rápidos. Mas tem um... Um detalhezinho que muita gente tá começando e não faz e faz uma diferença muito grande. Que é... Imagina, eu tô aqui esperando pra descer a onda, né? Tô aqui virada. E quando vem a onda, eu... eu vou querer virar, então eu começo a virar assim, ó. Virar... Só... É... Com o braço ou com as pernas, tipo, tentar virar assim. E tem um jeitinho muito mais fácil, que é... Você vir pra trás da prancha, que que nem eu tô, e ficar girando. Aqui. Que facilidade. Não, não. Então, eu tô girando só pro pai de pato. De um lado pro outro. Cadê aí, galera? Tá fechando o tubo aí. Uhul! Ah! Cadê? Uhul! Mas não guliu. Aí foi mal, galera. Mas me guliu a onda. Mas, é... Então é... Você tá... Eu remo aqui pra frente da onda, né? Pra pegar a onda. E eu quero virar pra descer. Só faz isso aqui, ó. Com facilidade. Que é? Então vem pra trás da prancha e gira pros pés de pato. Ó como é que... Eu vou botar vocês aqui dentro pra vocês verem como é que eu tô, tá bem? Aham! Ó! Agora vamos chupar, tá? Chegar ali no canto, tem um caldinho. Você me pega um ombro. Legal. É isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, galera, com essas dicas. Depois deixei aí embaixo se vocês foram experimentar e se foi judeu certo, se tá com dificuldade em alguma coisa. Porque como eu tô fazendo vídeo aqui todo dia, durante aí um tempo, não sei quanto tempo, mas acho que pelo menos mais uns... uns 15 dias. É... eu tô lendo os comentários todos. Então eu... eu venho aqui e posso tá falando... aí o... tá dando uma dica pra vocês no... comentou aí alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Olha aí, rapaz. Eu achei que ia estar menor. Achei que ia estar bem menor. Aqui eu vou ficar um pouquinho mais aqui no canto, porque... é... falta de respeito chegar e já ir lá pro pico. Então eu fico aqui no cantinho e vou... dependendo... enquanto a galera for descer no ano, eu vou... indo mais lá pro... próximo do pico o melhor. É mais lá no cantinho. Vou aqui de boas. Hoje tá um dia... de sol. Eu gosto mais de dia nublado, como eu já falei aqui, mas... e sol também é legal. Tá na água, tá... tá topo. e... e... o... e... e... Olha isso Olha isso aí Opa, opa, opa Vamos ver Olá Está ali aqui embaixo Eu estava vindo tirando o... Acho que isso vai ligar aqui no local, eu tenho que ir Olha, eu estou vindo para o mar. Olha, eu estou vindo, eu estou vindo para o mar. Boa! 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 Olha essa corrente que tem aqui Aqui embaixo Sabe que eu fico aqui embaixo, eu gosto de tomar na cabeça Vai gostar de fazer um pouquinho Mais uma vez, superando as expectativas Aqui tem uma corrente super forte galera, dá pra ver? Olha aí, tomar cuidado que vai ficar tão mal Mas a gente vai pegar uma boa também aqui, fazer uma rampa ali Olha por aqui, chega de cima E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver Olha a chaleira Olha a chaleira E perdona A chaleira A chaleira O cara acha que ele não foi não Se ele tiver conseguido ir Ele vai estar muito puto Comigo que eu dropi nele Eu vi ele quase não indo E eu Comecei a dar um rolinho Solta o trudo ali Que tu entra assim dentro da onda E joga o rolo Ih, pode Se ele ficar bravo comigo galera Com razão Mas pronto Eu achei que ele não ia Ele tava revoluindo muito devagar Pra onda Então Eu fiz aquela viradinha que eu falei Bem rápido É, é, é Dica boa hein E aqui tem vocês E aí E aí Olha a chaleira E aí E aí E aí E aí oi 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 o o o o o o o o horário da verdade ele vai falar comigo o 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 tem pita que não vai vir nada hein galera caracoles o 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